Nesse vídeo agora nós vamos falar sobre uma propriedade bem importante da esperança, que é a linearidade. Vamos primeiro pensar no caso contínuo, mas na verdade você pode fazer no leitão do caso descreve. Vamos supor que você quer copular a esperança de g de x mais h de x. Se você está pensando no caso contínuo, isso vai ser a integral, que é sobre a dimensão de g de x mais h de x, d x, f x de x, d x, f x de x, d x. Ok? Aí, isso a gente pode separar em duas integradas. Sendo o g de x, f x de x, d x mais, é a outra integral que eu também não aguento, h de x, f x de x, d x. E, isso daqui por definição é de g de x, f x. E esse aqui, por definição, é L de H de x. Ok. Então, a gente concluiu que L de G de x mais H de x é igual a E de G de x. É bem fácil fazer a conta para estender esse daqui para um caso um pouquinho mais dramático. Se eu colocar aqui α de G de x mais βH de x, eu posso provar que se ele é α, esperança de G de x mais β, esperança de H de x. É só refazer a mesma coisa aqui e daí você vai conseguir ver com bastante facilidade que essa propriedade vale para a esperança. E é agora que a gente vai dar uma, vamos dar uma pequena aplicação, já bem próxima do que a gente vai fazer mais para frente, quando a gente vai ver os fatos possíveis de ilusões robóticas. Imagina que você tem a seguinte situação, você tem um robô em uma posição unidimensional x. Ok. Essa posição unidimensional, ela é descrita por uma variável aleatória gaussiana, média M0 e desempagando C. Essa posição unidimensional x. Ok. Aí, o que é que a posição unidimensional? Pensa com o seu x1, igual ao seu x0, mais um ruído W. E esse incluído W, ele tem média M0 e M0. Então, se você pensa no versor aleatório x por x0, é dado, que eu vou chamar de x. Então, você tem que, por x, é um h, desculpa, é um h de x, mais um g de x. Esse h de x simplesmente com o primeiro elemento do meu vetor que a gente tiver, mais um g de x, que é um segundo elemento de x. Ok. Então, se eu for calcular essa esperança de x1, O outro aqui, ela vai ser a soma das esperanças. No caso, é um h de x0, mais um g de x. Então, vai ser um m0, mais um g de x. Isso significa que eu consigo, a partir desse modelo linear aditivo, Calcular diretamente qual vai ser a média. E a gente vai ver daqui a pouco várias outras estatísticas da distribuição desse doutor aleatório x1, Que é igual a soma de outros dois doutores aleatórios. E como a gente vai usar muitos modelos aditivos aqui, Para quem essa propriedade da esperança vai ser bem útil? Tchau. Tchau. Tchau.